Viola de pinho, corda de aço, chora sentida encostada nos meus braços Brina baixinho, que me disfarço, lembro os amores que ajudaram em meu fracasso És minha vida, meu padecer, tens o segredo do meu eterno sofrer És diferente dos bem-querer, refere a gente aumentando o padecer Viola de pinho, tens coração, dai-me alívio pra minha desilusão Bojo de cedro ou canelão, eu sofro muito sem a tua proteção Os meus amores, nunca me quis, foram fingidas, assim o meu peito diz Viola amiga, Deus é o juiz, eu digo, espero de um dia ser feliz Viola de pinho, corda de aço, chora sentida encostada nos meus braços